Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E é um prazer tê-los aqui para o nosso aulão da premonição, PM São Paulo. O nome é premonição porque realmente nós detalhamos aquilo que a banca cobra e dentro dessas 40 questões nós vamos destrinchando para que no dia da prova você lembre da premonição, tem a premonição, as questões estarão lá e bem parecidas e você vai seguir o seu caminho, correto? E você vai arrebentar. Mas Renato, eu não acredito nisso, premonição. Como é que vocês vão saber o que está na prova? Nós não sabemos, mas nós temos a análise da banca e dali nós vamos filtrando o que eles gostam de cobrar para que a premonição chegue. Mas Renato, eu não acredito nisso, galera. Eu sei. Se eu também não estivesse vivenciando isso com os diversos alunos da premonição, do nosso curso, eu também ia ficar com o pé atrás, igual você de repente está. Mas, vivenciando isso aqui, cara, eu sei que nós estamos no caminho certo. É o caso da nossa aluna aprovada no PM São Paulo. É matemática para passar mesmo. Com o conteúdo do curso, em menos de um mês de estudo, eu fui aprovada no concurso da PM de São Paulo. Muito grata aos professores. Vale muito a pena. Natasha Ferreira. Natasha, um beijo. Muito obrigado. E você aí seguindo o seu caminho aí na PM de São Paulo, para a gente é o maior prazer, o maior orgulho, né? Tem outro também do Eder, ó. Estudei três anos de maneira errada até encontrar esse site. Prestei a prova PM de São Paulo no dia 3 de junho de 2018 e fui muito bem. O jeito descolado e didático do professor Renato e Marcão deixa a aula agradável e diferenciada de tudo. Sem dúvidas, é o melhor conteúdo de exatas. Devo muito a vocês, Eder Gustavo Schumacher, né? Beleza. Então, galera, esses comentários nos deixam muito felizes. Por quê? Porque nós temos a certeza que todo o trabalho, toda a análise da banca, toda a aula que nós preparamos está tendo o resultado que nós buscamos com o método MPP. Chorebola. E aí estão os nossos alunos. Antes de nós começarmos, galera, vou trocar ideia aqui das minhas redes sociais, ó. Minha rede social, meu Instagram, segue lá, ó. Troca o like, sigo de volta. Arroba prof.renatooliveira. E meu Facebook, prof.renatooliveira. Chorebola, quer falar comigo? Direto lá. Ali é o canal no YouTube do Matemática pra Passar. Inscreva-se e vamos começar as nossas 10 primeiras questões. Porque vão ser 40 questões onde eu faço 20, 2 vídeos de 10, e o Marcão faz mais 20 em 2 vídeos de 10. E aí a gente arrebenta, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Galera, primeira coisa, vamos trocar uma ideia aqui, antes de tudo? Se você já é aluno MPP, fez o curso com a gente, já tá na maldade. Se você não é aluno, não tem problema. Nós vamos passar aqui o que você precisa pra alcançar a prova. Mas é óbvio. É muito importante que você tenha feito um curso teórico. De preferência com método MPP? Sim. Ah, mas eu não estudei com você, estou aqui pra pegar a revisão. Então tu vai aprender pra caceta. Vamos lá? E não que quem já estudou com a gente vai aprender. Porque isso tudo que nós falamos aqui, nós ensinamos passo a passo nos nossos cursos teóricos dentro do nosso site. Aqui é resolução de questão mesmo, tá? Primeira coisa, primeiro passo do método MPP que nós ensinamos é sublinhar o que o problema quer. Então vamos seguindo isso? Vamos lá. Em um presídio, há 400 detentos. Vou sublinhar, claro. Sendo 240 do setor X e 160 no setor Y, ok? Para realizar atividades na oficina de artes, o total de detentos foi dividido em grupos com o mesmo número de integrantes. Então, mesmo número de integrantes, sendo esse número, esse número, o maior possível. Opa! Ó, o que é isso, Renato? É o cheirinho. Estou sentindo o cheirinho de MDC. Eu já vou te falar o porquê. Sem deixar nenhum detento de fora e sem misturar os detentos dos dois setores. Dessa forma foram formados, ele quer saber quantos grupos foram formados. Gente boa! Aluno MPP já sabe esse bisulo. Agora, se você nunca viu tal, qual é a ideia? Toda questão que falar, der a ideia de dividir em partes iguais, mesma quantidade, mesmo tamanho, e depois falar maior, vai ser MDC. Por isso que eu falei do cheirinho. Tá legal? Agora, você tem que prestar atenção na questão se quem ele está pedindo é o MDC ou não. Por quê? Se quem ele está pedindo é o MDC, você vai fazer de um jeito que eu vou te ensinar. Agora, se quem ele está pedindo não é o MDC, tu vai fazer do outro jeito que eu vou te ensinar e vai matar. Como assim, Renato? Vem cá, vamos aprender? Primeira coisa. Mesmo número de integrantes, sendo esse número o maior possível. Mesmo número, quantidades iguais, maior. MDC. Então, vamos calcular o MDC. Daqui a pouco a gente troca ideia. 240 e 160. Renato, está errado. Perdão. Isso daí é para calcular o MMC. Não! Você está falando algo que você não conhece. Por quê? No método MPP, nós ensinamos a calcular o MDC como se fosse o MMC. Como assim? Como se fosse. É porque é bem parecido. A diferença é que no MDC, você só divide se o número der para todos. Está legal? Por exemplo, o 2 divide todo mundo? Sim. Então, eu vou dividir. 120 e 80. O 2 divide geral. Aqui vai ficar 60 e 40. O 2 divide geral. Vai ficar 30 e 20. O 2 divide geral. Vai ficar 15 e 10. Agora, o 2 divide todo mundo? Não. Então, ele não serve para a gente. Tá? Ah, quem serve, então, Renato? Agora, é o 5, né? O 3 não serve, porque não dá para todo mundo. O 5. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Tudo bem? Show de bola? Agora, tem alguém que divide todo mundo? Não. Aí, é o momento que você para, respira fundo e vai ver quem a questão está pedindo. Se a questão... Olha, o mesmo número de integrantes. Se a questão pedir o número de integrantes em cada grupo, isso é o maior. O maior é o MDC, ou seja, você multiplica aqui. Agora, se a questão pedir outra coisa, no caso, os grupos, você vai vir aqui e vai somar os caras que sobraram. Acabou. Não tem mistério. É muito simples. Então, vamos lá. A questão, ó. Vamos ver o que ele pediu. Dessa forma, foram formados. Ele pediu os grupos. Ele pediu o número de integrantes em cada grupo? Não. Se ele pede o número de integrantes em cada grupo, é o MDC, porque esse é o maior possível. Seria a multiplicação essa aqui. Como ele pediu o número de grupos, é só você pegar 3 e somar com 2. Quantos grupos ele fez? 5 grupos. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Matamos aí a primeira questão sem estresse. Show de bola? Maravilha. Então, deu para pegar aí. Tranquilo. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Próxima questão. Vem cá. Uma verba de 65 mil, opa, sublinha aí, será alocada a 3 projetos diferentes. A divisão desse dinheiro será realizada de forma diretamente proporcional. Opa! Aluno da família, família MPP, já está na mente. Já está na mente o quê, Renato? Falou diretamente proporcional, coloca o K. Não é isso? Coloca o K em quem é diretamente proporcional. É assim que a gente faz. Mas vamos seguir. Aos graus de importância dos projetos, que são 2, 4 e 7. Dessa maneira, a quantia que o projeto mais importante receberá ultrapassa a metade do total da verba em... Meu Deus! Gente, um erro comum do aluno é ficar preocupado com o que a questão está pedindo aqui. Sublinha e vai resolver. Por quê? Primeiro você tem que achar quem é quem. Então vamos lá. Qual é o total? O total é 65 mil. Esse é o meu total, ok? Esse é o meu total, 65 mil. A divisão vai ser proporcionada 2, 4 e 7. Então vai ficar 2K, 4K e 7K, ok? Aí ele pergunta, dessa maneira, a quantia que o projeto mais importante, o mais importante é o 7. Então eu tenho que achar esse cara, 7K. Por que o mais importante é o 7, Renato? Porque está sendo dividido diretamente proporcional aos graus de importância. Logo, o maior tem um grau maior, tudo bem? Aí, vamos lá. Dessa maneira, a quantia que o projeto mais importante... Cara, vamos achar o mais importante, que é 7K? Depois a gente vê o que a questão está falando, tá? Então vamos lá. Soma geral. O total, galera, ele é a soma de todo mundo. Então se você somar todos esses caras, tem que dar 65 mil. Tá? 7, 9, 13, tudo bem? Ou seja, 13K igual a 65 mil. Tudo bem até aí, ó? Agora, o 13, galera, ele está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, o valor do K vai ser 65 mil divididos por 13. 65 mil divididos por 13, isso dá 5 mil, ok? Então, o valor do K é 5 mil. Agora, pessoal, ele quer o mais, né? O maior. 7 vezes 5 mil. Isso daí dá 35 mil, ok? Pronto. Ai, meu Deus, não tem essa resposta. Agora eu vou ver a resposta. Olha o que ele fala. Dessa maneira, a quantia que o projeto mais importante receberá ultrapassa a metade do total da verba. O que a gente vai ter que fazer? Achar a metade do total da verba e subtrair de 35 mil. Qual o total da verba? 65 mil. 65 mil divididos por 2. Vamos ver quanto dá isso. Dá 3, né? Aí vai dar 0. Aqui vai dar 2, vai dar 1. Desce o 10, vai dar 5. 2 zeros, 32 e 500. Então, ultrapassa em quanto? Só subtrair, ó. 35 mil com 32 mil e 500, ok? Quanto é que dá isso? 2 mil e 500, show? Qual é o meu gabarito? Letra A de aprovado que você vai ser. Marco V da vitória, show? Quando eu falo pra você não se preocupar com o que ele quer, deixar sublinhado, é porque antes você tem outros procedimentos. Procedimentos esses pra achar o valor do K, achar quem ele quer. Depois você vai, viu? Como ficou bonitinho e organizado. Show de bola, galera. Então, ó, dá teu pause, copia aí. Você é o senhor do pause, guerreiro. Vamos fazer a próxima questão. Vem cá, vamos lá. Deixa eu apagar. Vem comigo. Venha. Três pessoas distribuíram em um bairro 1.430 panfletos, né? De propaganda eleitoral. Alfredo foi o que mais distribuiu. Então, o Alfredão mais distribuiu. Bruno distribuiu, ó, vou sublinhar. Bruno, tá de vermelho aqui. Bruno distribuiu a metade do número de panfletos que é o Alfredo. Então, Bruno foi a metade do Alfredo, ok? E Charles. Charles. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Essas foram as primeiras questões do aulão da premonição. Mas, Renato, o que é o aulão da premonição? É um aulão de revisão que nós fazemos. Só dica matadora. Só as questões que nós temos certeza que a Vunesp vai cobrar pra vocês. São 40 questões pelo preço de R$ 49,90. Se você pegar R$ 49,90 e dividir pela quantidade de questões que são 40, dá pouco mais de R$ 1,00 por questão. O que você faz com R$ 1,00? Pouco mais de R$ 1,00 por questão. Nada. E isso, com esse valor, você consegue mudar a história da sua vida, realizar o sonho. Imagina só, no dia da prova, você pegar, começar a resolver as questões. Vai lá, faz a primeira questão, letra A. Faz a segunda, B. Vai fazendo a terceira, C. Você vai fazendo tudo com confiança. Estufa o peito e vai resolvendo. Aí sai o gabarito oficial. Você vai comparar e, perdão, gabaritou a certeza. Acertou as 12 questões da prova, ou errou uma, errou duas. Pensa comigo. Antes, de repente, você acertava uma, acertava duas. Hoje, você está errando uma, errando duas. É esse o curso que vai fazer isso com você. É o Premonição da PM São Paulo. Tudo, todas as dicas com o método MPP pra você arrebentar. Então, não perde tempo. Aqui embaixo, tem o link do Aulão da Premonição. Clica, faz lá o cadastro, inscreva-se. Eu estou te aguardando no Premonição, que está sensacional. Vamos arrebentar, acabar com a Vunesp, eu tenho certeza. Valeu, galera. Um beijo. Te vejo no Premonição.